Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris Eiz Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar você já sabe Deixa aquele like, se você não for inscrito se inscreva-se no nosso canal E, ó Ative o sininho para mais notificações Negocinho da hora, hein? Galera, o vídeo de hoje Quero mostrar aqui pra vocês Não gosto de falar marca de produto Mas vou falar o nome desse produto Porque eu não sei se tem outro no mercado Até hoje eu só usei ele Ele chama aquella Aquella Tá vendo aqui, ó Eu já apliquei ele nessa pedra Nessa pedra Nessa pedra aqui, ó Essa aqui tá secando E qual que é a função desse produto? Esse produto, a função dele é de manter o mesmo aspecto rústico Mas porém ele vai proteger Pra não encardir Aqui a gente fez uma lavagem nele Todo aqui Isso aqui tava por causa de pura terra Aqui é um sítio que a gente tá Tá terminando E aí a gente veio e fez a lavagem Agora a gente vai aplicar esse produto aqui, ó Pra vocês verem o jeito que tá A função dele é manter o mesmo aspecto rústico E esse produto é aqui, ó Ele vai dar uma espuminha na hora que começar a passar Vocês vão ver Ó Ele dá uma espuminha Vamos fazer um recortinho aqui próximo Só pra vocês verem mais ou menos como que é Ó Gente, o vaso sem condições de levantar Por causa que o vaso Colocou aqui num trator Olha o vaso Aqui, gente, ó Aí, ó Ele dá essa espuma Ele não marca Não mancha É um negócio muito bacana De De Se trabalhar De Poder aplicar E ele vai manter Porque aqui É um granito poroso Todo poroso Ele não foi polido Então, pra poder proteger E ficar bem bacana Depois que secar Olha lá, ó Secando O aspecto fica Normal Rústico Mas, porém, protegido Então Deixa eu Arrumar aqui a câmera Aí, ó Pincelzinho Pra fazer o recorte Pra você estar usando Aqui eu vou usar Um rolinho Pra ficar bem mais fácil Deixa eu vir trazendo A parte de cima do recorte A segunda da irmão Olha aí Rústico Aí, galera Agora eu vou mostrar pra vocês Já quis deixar ela Secar mais, ó Tem alguns pontos ainda Que tá Secando Aqui já secou bem também, ó Pra mostrar pra vocês Que praticamente Aí, ó Ela fica do mesmo Aspecto Essa É a função Desse material Olha aí Ficou o mesmo Rústico Mas agora aqui A água e sujeira Não penetra Tá secando ainda Viu? Eu espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Fui!